...plenárias desta semana. Agora nós vamos aos destaques da sessão plenária do dia 20 de outubro de 2011, quinta-feira. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal suspendeu por meio de eliminar a validade imediata do aumento da alíquota do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para carros importados. Com a decisão, a elevação de até 30% do IPI pode valer a partir do dia 16 de dezembro. A decisão foi tomada durante a análise de uma medida cautelar proposta em ação direta de inconstitucionalidade pelo Partido Democratas, que alegou a inconstitucionalidade do decreto porque ao dar vigência imediata à nova tabela de incidência do IPI, foi violada a garantia do cidadão de não ser surpreendido com o aumento de tributos. Será que esse âmbito de proteção abarca os aumentos do IPI operados mediante decreto? Sim. E por que sim? Porque o âmbito de proteção do princípio da não surpresa se vincula a situações concretas vivenciadas pelo cidadão contribuinte. Já a Advocacia Geral da União defendeu que não há inconstitucionalidade no decreto porque a elevação de alíquotas não está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, que exige prazo de 90 dias para que sejam alterados ou criados impostos. Quando nós consideramos a previsibilidade nonagesimal que a Constituição cita, ela de fato cita sim lei, porque o decreto está subordinado a uma margem regulatória previamente determinada que está no fixado decreto 1199. E nesta margem é que o Executivo de fato pode operar e para o contribuinte se antecipa. Ele tem como saber que essa margem existe e se preparar com essa realidade, com essa possibilidade de realidade. Todos os ministros acompanharam o voto do relator ministro Marco Aurélio. Para ele, o aumento da alíquota deve sim observar o princípio da anterioridade nonagesimal. Revelar garantia do contribuinte contra o poder de tributar, esse princípio somente pode ser mitigado mediante disposição constitucional expressa, o que não ocorre em relação ao imposto de produtos industrializados. Com o entendimento da maioria dos ministros aqui do STF, fica suspenso o aumento do IPI para carros importados, até que se complete 90 dias da publicação do decreto. Ainda durante a sessão, por unanimidade, os ministros também julgaram improcedentes duas reclamações contra a ordem de juízes, que não permitiram a retirada das algemas dos réus durante audiência. Nos dois casos, foi alegado desrespeito à súmula número 11 do STF, que limita o uso de algemas a casos excepcionais. Para a ministra Carmen Lúcia, relatora dos processos, nos dois casos ficou comprovada a excepcionalidade. E vamos ver os destaques da sessão plenária da quinta-feira, começando com o julgamento conjunto de duas reclamações, a reclamação 9.880 e a 8.712, relatoria da ministra Carmen Lúcia. As partes do primeiro processo, Carlos André Lopes Guarilha versus juíza da primeira vara criminal da comarca de Londrina. Aqui uma reclamação com o pedido de eliminar a juizada por Carlos André Lopes Guarilha contra a ato da juíza que indeferiu o pedido de retirada de algemas do hora reclamante durante audiências realizadas ao longo do processo naquela comarca. Comarca, a reclamação sustenta a contrariedade à súmula vinculante número 11 do STF, que trata exatamente do uso de algemas. Argumenta que se apresentou para a prisão sem resistência e que a falta de efetivo policial não poderia ser fundamento para impor o uso de algemas. Carina, a reclamação é o tipo de dispositivo que é utilizado exatamente quando se alega que um entendimento do Supremo Tribunal Federal não foi obedecido. No caso, o entendimento fixado por meio de uma súmula vinculante aqui para o uso das algemas. Quando uma decisão do Supremo é proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, em ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou mesmo quando uma súmula vinculante é descumprida, é cabível a reclamação para fazer valer a autoridade da decisão do Supremo. Então, se o juiz, porventura, profere uma decisão que vai de encontro ao que o Supremo decidiu nessas decisões de caráter vinculante, vamos dizer assim, caberá a reclamação para dizer para o Supremo, olha Supremo, o juiz da comarca tal não está agindo conforme o entendimento preconizado e vinculante da Suprema Corte do país. Nesse caso, o que se alegava era que a súmula vinculante referente à utilização das algemas durante um determinado ato processual, uma audiência de instrução, não teria sido observada pela juíza que negou a retirada das algemas, embora se alegasse que não haveria nenhum perigo de, nenhum receio de fuga, ou de que aquela pessoa ou acusado poderia comprometer a própria integridade física ou de pessoas ou de terceiros ou de quem estivesse ali naquele local. Os ministros também, por maioria, entenderam que os argumentos trazidos pelos reclamantes não convenceram e que foi efetivamente, restou justificada a utilização das algemas, já que a súmula vinculante fala da sua utilização de forma excepcionalista, excepcionalíssima, perdão, e de forma justificada pelos juízes em ambas as reclamações, julgando, portanto, as duas improcedentes. Quer dizer, a súmula vinculante, reforçando isso que você disse, Carina, cria este caráter excepcional para o uso das algemas, mas não veda, não é defeso o uso das algemas nas audiências. É, o que não pode é o Supremo, quando discutiu a edição dessa súmula vinculante, foi bastante taxativo. Não podemos fazer com que o uso de algemas seja a regra, né, e a exceção à sua não utilização. É exatamente o contrário. A regra é a não utilização. Quem utiliza as algemas, ou o juiz que determina que o acusado permaneça algemado durante o ato processual, ele deve justificar esse ato, sob pena daquele ato processual poder haver ser anulado, por exemplo, ou mesmo quem utilizou indevidamente essas algemas, seja responsabilizado disciplinarmente, administrativamente, criminalmente, enfim, há toda uma consequência pelo uso indevido das algemas. Mas, nesses dois casos, nessas duas reclamações trazidas, os ministros entenderam que os juízes de ambas as ações que alegavam-se ter violado a súmula vinculante, agiram corretamente e justificaram a permanência dos acusados algemados durante o ato processual. E é justamente preciso que seja analisado o caso específico, ou melhor, caso a caso, para se saber se aquela situação, se ela se subsume, se ela se encaixa nas previsões, aqui no caso da súmula vinculante número 11. Vamos exatamente a trecho do voto da ministra relatora, Carmen Lúcia, que pela leitura das atas das audiências realizadas em pelo menos um dos casos específicos, valendo o mesmo critério de análise também para outra reclamação, havia, sim, justificativa para o uso das algemas. A decisão, repetimos, válida para as duas reclamações. Vamos rever. A meu ver, a leitura dessas atas evidencia a excepcionalidade da medida, que foi determinada em razão do perigo que o reclamante sem elas poderia representar a integridade física daqueles que participavam da audiência se estivessem as algemas. A autoridade reclamada considerou expressamente o que previsto na súmula, fez constar formal e motivadamente, e em casos como o presente, o uso decorre da própria fundamentação escrita, tal como se tem em precedente da lavra do ministro Menezes Direito, exatamente no mesmo sentido. Tal como aqui é afirmado, são inumerosíssimas as decisões monocráticas neste sentido. A Procuradoria ressaltou exatamente que havia sido cumprida, pelo que se tem nos autos, assuma o vinculante número 11, razão pela qual, na reclamação 9880, eu estou julgando improcedente. Na segunda, que é o mesmo caso, alega-se a mesma situação, as informações dão conta de que aqui era um caso de uma pessoa que reiterava na sua conduta, era o caso da lei Maria da Penha, o acusado também requereu que as algemas fossem retiradas, a juíza indeferiu por haver apenas um policial na sala da audiência, o outro estava impossibilitado de permanecer na audiência por fazer a segurança na carceragem, aguardava-se a chegada de outros presos, então, alega-se mais uma vez que, em cumprimento ao que previste para a segurança da própria audiência e das pessoas todas ali previstas, e que, segundo a autoridade reclamada, havendo apenas um policial sem condições de dar continuidade, se não com aquela providência, é que ela indeferiu a audiência, a retirada das algemas e prosseguiu na audiência. Neste caso, também, como há justificativa com base na própria súmula e a explicação da existência das condições ali prevista, como afirma o Ministério Público, nítido que a magistrada apenas zelou pela ordem dos trabalhos, o fez em cumprimento da súmula e dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu também estou votando no sentido de julgar improcedente a reclamação. O ministro Luiz Fux, que votou logo em seguida, abordou em plenário exatamente a situação que envolveu as audiências em questão, justificando o uso das algemas no caso específico e reforçando o entendimento da relatora. Vamos rever. Apenas a título elucidativo, nesse caso específico da reclamação 8712, o reclamante respondia perante o juiz do reclamado porque no dia 1º de agosto de 2007, submeteu a sua companheira, que tinha 15 anos na época dos fatos, e seu filho, um bebê de 5 meses, a violentas agressões físicas. E elas vêm descritas. É importante que se frise até para demonstrar a periculosidade do agente e a necessidade que se utilizou na época das algemas. Ele amarrou e imobilizou a primeira vítima, essa, sua companheira de 15 anos de idade, com fitas crepes e lhe desferiu socos e golpes com ponta de faca, causando-lhe perfurações pelo corpo. Na segunda vítima, que era um bebê de 5 meses, o reclamante queimou a criança com ponta de cigarro. Então, aqui há uma justificativa que, em razão de haver apenas um policial na sala de audiências, sendo que o outro policial estava impossibilitado também permanecer na sala, havia uma notória falta de segurança, porque os demais policiais aguardavam a chegada de presos na carceragem. E ainda esclarece a juíza que esse juizado de violência doméstica funciona fora do foro central da comarca da capital, situado na Rua da Carioca, cuja estrutura, eu até conheço, evidentemente, ter nascido no Rio de Janeiro, não é a mesma do foro central, onde a segurança é muito mais reforçada. Então, Sr. Presidente, trazendo também jurisprudência à colação, eu acompanho também a ministra Carmen Lúcia, no sentido da rejeição, da improcedência, não é, ministro? Da reclamação 8712. É, decisão nas duas reclamações, decisão unânime no sentido de que não houve descumprimento da súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Outro destaque da sessão plenária da quinta-feira, aqui a questão do IPI de carros importados. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4661. Relator ministro Marco Aurélio, Partido Democrata versus Presidente da República. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar contra o artigo 16 do decreto 7.567, agora de 2011, que determinou a imediata entrada em vigor do referido decreto, do mesmo decreto, o qual, dentre outras disposições, alterou a tabela de incidência do IPI, majorando, aumentando as alíquotas incidentes sobre as operações envolvendo veículos automotores. Aqui, especificamente, amplamente divulgado, sabe-se que é a questão dos automóveis importados. Karina, o argumento contra a alteração da alíquota era por causa da não obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal. Não é a primeira vez que nós falamos disso, esse tema, como se trata particularmente de direito tributário, ele volta com uma certa frequência. Portanto, vamos falar novamente, inclusive nesse caso de grande repercussão, o que é a anterioridade nonagesimal. Antes disso, seria interessante a gente falar do princípio da anterioridade anual. A Constituição prevê, como um direito e uma garantia de todo contribuinte, que ele não seja surpreendido com o aparecimento, o surgimento de um novo tributo da noite para o dia. Então, a regra é de que todo tributo criado ou majorado, a regra, veja, num determinado exercício financeiro, em determinado ano, ele somente poderia ser cobrado no ano seguinte. Com a Emenda Constitucional nº 42, de 2003, houve uma alteração, estabelecendo a Constituição que alguns impostos ficariam isentos dessa anterioridade anual, mas estariam, sim, adistritos ao chamado princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, um tributo, um imposto, no caso, criado ou majorado, ou que tivesse a sua alíquota aumentada, ela somente poderia, ele somente poderia ser cobrado, ou esse aumento efetivamente cobrado dos contribuintes, a partir de 90 dias da data da publicação desse aumento ou dessa criação. Nesse caso, entra o IPI, que é uma das hipóteses de observância desse princípio da anterioridade nonagesimal e não da anterioridade ânua, como, inclusive, o ministro Luiz Fux deixa isso bastante claro no seu voto. Então, o imposto sobre produtos industrializados deve obedecer a este princípio, no sentido de que, uma vez criado esse tributo ou aumentada a sua alíquota, majorada a sua alíquota, ela somente, o orçamento, na verdade, ele somente poderá ser cobrado efetivamente do contribuinte, depois de 90 dias, que é o prazo, segundo o ministro Marco Aurélio, que o contribuinte tem para se adequar àquela nova realidade e adaptar o seu orçamento para ter que arcar com mais essa despesa. Então, os 90 dias seriam fundamentais para o início da cobrança, insisto, desse IPI. O que não aconteceu com relação ao decreto que previa lá em um dos seus dispositivos que a aplicação e o aumento seria feito a partir da data da publicação do decreto. E contra justamente esse dispositivo é que veio o pedido de indica cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Vamos ao final do voto do ministro, relator, ministro Marco Aurélio. Apesar do inegável aspecto extrafiscal do IPI, a atividade do contribuinte é desenvolvida levando em conta a tributação existente em dado momento, motivo pelo qual a majoração do tributo, ainda mais quando pode efetivar-se em até 30 pontos percentuais, deve obedecer aos postulados da segurança jurídica e da não surpresa. O artigo 10 do decreto 7.567, de 2011, resultou no aumento da alíquota do referido imposto sobre os produtos industrializados indicados no respectivo anexo 5, sejam eles produzidos no Brasil, sejam no exterior. Simultaneamente, o ato do poder executivo reduziu a alíquota no mesmo percentual para os produtos produzidos no país, com as condições especificadas no ato normativo. Ante o quadro, suspendo a vigência do artigo 16 do decreto 7.567, de 15 de setembro de 2011, no que encerra a possibilidade de exigir-se a observação das alíquotas majoradas do Imposto sobre Produtos Industrializados antes de decorridos os 90 dias previstos na linha C do inciso 3 do artigo 150 da Constituição Federal. É como o voto. Detalhe, Carina, o plenário acompanhou o voto do ministro Marco Aurélio no que se refere exatamente à suspensão do aumento do Imposto sobre Produtos Industrializados de carros importados previstos no decreto. É uma medida cautelar, falta o mérito. E outro detalhe importante, a partir de quando se conta esse prazo de 90 dias? Foi um ponto à parte, ex-nunc, ex-tunc. A lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade, ela prevê que as decisões cautelares, elas têm efeito ex-nunc. A partir da decisão, portanto, passaria a produzir aquele efeito conforme a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, se os ministros decidirem de forma diversa, pode modular esses efeitos e foi o que aconteceu. Contrário ao voto do ministro Marco Aurélio, nesse ponto, a maioria decidiu que esse aumento somente poderá ser cobrado 90 dias após a publicação do decreto, e não efetivamente a data da publicação do acordo ou mesmo da data do julgamento. Jogando-se, portanto, a possibilidade de majoração para meados de dezembro. Destaques na semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós teremos mais encontros agora, portanto, na próxima semana, não é isso, Karina? Isso. Quarta e quinta com o direto do plenário e nos finais de semana com o plenário. E você, amigo da TV Justiça, como sempre, obrigado por estar conosco. E continue aqui, na TV Justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho